Música Vai tentar cruzamento do Jacaré, colocou na área, o toque! GOOOOOOOL! Trave! Nossa Senhora, tentou uma bike! Bolaço! GOOOOOOOL! Lá direito, chega ali na ponta, tem cruzamento, bola pra área, a sobra do alto, usa batida! GOOOOOOOL! Vamos ver essa bola levantada na área, o toque! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Ipiranga! O capitão em torno de cabeça, Eric Farias, a perna direita que é boa, partiu Eric, a batida! GOOOOOOOL! Bola, é perna direita, bateu na GOOOOOOOL! 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 Fez o lançamento pra área, a bola sobrou lá dentro do Pinto, o gol do Figueira! GOOOOOOOL! 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 Gol, o laço do Botafogo, que categoria, Netinho, o nome do gol, e o torcedor deve estar pensando... ...pelo árbitro, caminhou, Rafael Vaz, gol! Gol, do São Bernardo, Rafael Vaz na cobrança do pênalti, espanjando o casado, entrou na grande área, travou na canhotinha ainda, ele bate cruzado, o goleiro largou, gol! Gol, do São Bernardo, Bruno... Procure o toque, é bom, na entrada da área, ajeitada para o Dione no canto, golaço! Gol, gol! Gol, do Confiança! Michel na direita, ele deu pro Michel, limpou na canhota, bateu, gol! 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 Gol!